Evangelho do dia com o padre Aguinaldo de Jesus e Maria da paróquia São Paulo Apóstolo Ai de mim se não anunciar o Evangelho O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Glória a vós Senhor Naquele tempo Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até sete vezes? Jesus respondeu, não te digo até sete vezes, mas até setenta vezes sete Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar contas com seus empregados Quando começou o acerto, trouxeram-lhe o que lhe devia uma enorme fortuna Como o empregado não tivesse como pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo Junto com a sua mulher e os seus filhos e tudo o que possuía para que pagasse a dívida O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e prostrado suplicava Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo Diante disso, o patrão teve compaixão Soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida Ao sair dali, aquele empregado encontrou um de seus companheiros que lhe devia apenas cem moedas Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo, paga o que me deves O companheiro, caindo aos pés, suplicava, dá-me um prazo e eu te pagarei Mas o empregado não quis saber disso Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes Procuraram o patrão e lhe contaram tudo Então, o patrão mandou chamá-lo e lhe disse Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida porque tu me suplicaste Não devia tu ter compaixão do teu companheiro como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores Até que pagasse toda a sua dívida É assim que o Pai que está nos céus fará conosco Se cada um não perdoar de coração ao seu irmão Palavra da salvação, glória a vós Senhor Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém Amados, que Evangelho bonito, não é? Nos faz refletir sobre a misericórdia de Deus E Deus é assim, a gente reza no Pai nosso Perdoa, Pai, os nossos pecados Mas também a gente promete para Ele Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido Não é? Então nós buscamos o perdão de Deus Nós buscamos a misericórdia de Deus Mas muitas das vezes nós não temos força E nem buscamos ter para perdoar aquele que nos ofendeu É difícil? É verdade, é difícil Concordo, tem situações que são muito difíceis É verdade Mas nós temos que tentar Nós não podemos deixar o rancor se instalar em nós O ódio, o ressentimento Porque só vai fazer mal para nós Só vai fazer mal para você Então entenda uma coisa Eu sempre digo para vocês O nosso telhado é de vidro O telhado do teu irmão é de vidro Você sabe disso Se você jogar uma pedra Você vai quebrar o telhado dele Sem dúvida nenhuma Mas cuidado Se ele pegar uma pedra na mão Ele pode jogar no teu telhado E o teu telhado também pode quebrar Então em vez de a gente ficar quebrando o telhado do outro Vamos ajudar a consertar? Não é? Pense nisso A misericórdia E outra coisa, amados Quando a gente fica com esse ressentimento Com esse ódio Só vai fazer mal para a gente mesmo Isso vai te causar uma úlcera Isso vai te causar uma enfermidade Tem doenças que o médico não consegue diagnosticar E muita delas, sabe o que é? A falta de perdão Dorme com um barulho desse, quero ver Deus abençoe Para o Atlântico cho cá Dorme com um barulho desse, quero ver